RUPLA KIDS BRASIL Chega de aranhas brincando na teia Quatro aranhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou um médico que disse para elas Não deixe as aranhas brincar na teia Três aranhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou um médico que disse para elas Chega de aranhas Duas aranhas brigavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou um médico que disse para elas Pare essas aranhas Uma aranhas brincava na teia Ela caiu e machucou sua cabeça Papai chamou um médico que disse para elas Deixe as aranhas brincavam na teia Ha-ha-ha-ha-ha Cinco monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Quatro monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Três monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Dois monstrinhos se escondem sobre a cama Um saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama O monstro se escondem sobre a cama O monstro se escondem sobre a cama Ele saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Não há nenhum monstro embaixo da cama Nenhum monstro se escondem sobre a cama Nenhum monstro se escondem sobre a cama Nenhum saiu e bateu a cabeça Mango chamou a Ana e disse para ele Ah não, ali estão os monstrinhos Esqueça o que eu disse Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Hickory dickory dock The bats flew up to the clock The clock struck eight, they flew away Hickory dickory dock The ghoul looked up at the clock The clock struck nine, he ran out of time Hickory dickory dock Hickory dickory dock The bats flew up to the clock The clock struck ten, she screamed again Hickory dickory dock Hickory dickory dock The goblin ran up the clock The clock struck eleven Hickory dickory dock Hickory dickory dock The zombie walked up the clock The clock struck twelve, he heard the bell Hickory dickory dock 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 Hickory dock Hickory dock Hickory dock Hickory dock Hickory dock Hickory dock Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu pantão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um bafo bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Feira assombrada Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente faz uma poção Se você está contente e ria muito Se você está contente e ria muito Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente e ria muito Felícia das Bruxas Tenha um dia assustador Um fantasma, um espírito Ou um gato preto Uma aranha, um monstro Ou mesmo um morcego Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Uma bruxa, um vampiro Ou um caixão aberto Uma múbia, um zubi Ou um duende travesso Bú, bú, quem é que é? Bú, bú, quem é que é? Uma sombra escura Uma mansão assombrada Ou um cemitério sombrio Ou uma caveira medonha Bú, bú, quem é que é? Somos todos nós Aqui pra te pegar Feliz Halloween Ah, bebezinho Não tenha medo Estamos num castelo na Transilvânia Mas nós monstros somos bonzinhos Vou cantar uma música pra você Que minha mãe cantava pra mim Dorme filhinho Lá no balanço O vento sopra Nana ao descanso Se o berço cair Se o galho quebrar Não se preocupe Papai vai salvar Dorme filhinho Pode sonhar Perto do berço Papai vai estar Pra lá e pra cá O berço balança Enquanto ele dorme O papai canta Dorme filhinho Sem recear Papai está aqui Pra te aconchegar Fecha os olhinhos A descansar Venha bons sonhos Até amanhã Frankenstein Seus pés são muito pesados Saia do quarto, por favor Silêncio, por favor Mango, o que você está fazendo Com essa banana? Dorme, bebezinho Dorme Dorme, bebezinho Dorme Ropla Kids Brasil Se inscreva Assista mais Pérez Tchau 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 Obrigado.